Boa tarde amigo de Uruçuí, aqui é o jornalista Cobra Choca Me encontra aqui na unidade escolar Francisco Solano Onde nesse instante o pessoal da Cepisa estão ligando A eletrificação permanente Onde a partir de agora os ar-condicionários vão funcionar Para que essas crianças tenham uma aula mais tranquila, mais fria A partir desse exato momento Está sendo feita a ligação da energia permanente O centro educacional Francisco Solano Saraje Ferreira Estará daqui a 10 minutos Com todos os ar-condicionários funcionando É o governo Wagner Coelho construindo um novo tempo São 16 horas e 1 minuto Vai ser ligada ali a última canela Hoje são 16 de 4 de 2019 O jornal Cobra Choca fazendo mais essa cobertura Aplausos 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 Obrigado.